E aí geral, suave? Peregrino Gamer, eu vou estar com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Hoje eu vou trazer mais um carro bem legal e eu vou trazer mais uma corrida em que você pode ganhar com esse carro e aí de uma certa forma você pode, por assim dizer, farmar dinheiro no jogo, beleza? Não é milhares e milhares de dólares, de créditos, mas é uma corrida em que ela não dura muito, ela não é tão difícil e você pode ganhar um dinheirinho bom, tá? E pode ganhar mais ainda se você fizer corrida limpa nessa corrida, beleza? E o carro que eu vou usar é exatamente esse que vocês estão vendo na tela, né? Eu tenho certeza que se você já platinou o jogo, você deve ter esse carro, né? Que é a Ferrari 330 P4, né? De 67. E aí você fica pensando assim com você, e aí eu vou usar pra que esse carro? Tipo, foi um esforço inútil, em vão, gastei dinheiro demais à toa, vai ficar aí colecionado na minha garagem, parado sem fazer nada? Não, você pode usar esse carro aqui, fechou? Você pode usar esse carro aqui, beleza? Antes de entrar na corrida, eu já vou mostrar pra vocês a configuração que eu deixei nesse carro aqui, que é uma configuração legal, não é muito ruim não, tá? É uma configuração bem bacana e dá pra você usar aí nessa corrida aí que eu vou mostrar, beleza? Vamos lá, pneus aqui eu deixei duro, tá? Sem muito mistério Aqui não dá pra mudar porque não tem como comprar suspensão, essas coisas pra esse carro, tá? A configuração aqui eu só mudei aqui essas duas em cima, tá? Só deixei rebaixado e aí eu coloquei 4 e 4, fechou? Opa, eu sempre esqueço, mano Aqui tá tudo igual e aqui tá tudo igual Aí a diferença é aqui, né? Que eu coloquei totalmente personalizado, aqui você deixa 350, né? Que eu achei bem bacana isso aqui A força descendente vocês deixam o que eu sempre deixo em todos os carros, tá? Isso aqui é muito bom pra curva principalmente, beleza? Vocês tem que comprar o lastro e o ajuste de potência, tá? Aí vocês deixam totalmente personalizado, deixam em 100 aqui E aqui vocês colocam 200 em menos 50 e aqui vocês colocam em 94 Por que vocês vão colocar em 94 aqui? Porque aqui vocês vão comprar o intercooler, tá? Vão deixar corrida E aí aqui em RPM, vocês vão comprar tudo, mas vocês vão deixar em médias, tá? Vocês só vão colocar em altas em caso de que se você quiser correr uma corrida mais top aí Enfim Mas nessa corrida vocês vão colocar em médias, tá? Aqui tudo certo, tudo normalzinho E aí ele vai ficar com esse PP aí, ó 689.43, 569 cavalos Beleza? E esse carro, essa corrida, essa Ferrari em específico Você vai usar Nessa corrida aqui Vamos lá Vocês vão vir aqui em Magiore, na Europa Magiore E vocês vão colocar nessa corrida aqui, ó Ferrari Circuit Legend Por que que eu vou colocar nessa corrida aqui? Porque ela é a única corrida das Ferraris Que você ganha mais de 100 mil, tá? Você ganha mais de 100 mil nessa corrida aqui Então, dá pra você correr numa boa essa corrida aqui Fechou? Qualquer coisa Se você precisar trocar o carro Se você não tiver como correr com esse carro aqui Olha aí as Ferraris que você tem aí, ó Na sua garagem E boa sorte, fechou? Você pode até pensar assim Peregrino, você tem corrido Ferraris mais tops Por exemplo Você tem a F12 Berlinetta Você tem a Tributo, né? Você tem a Itália Você tem a F30 Você tem a Enzo Mas assim De jogabilidade Né? De direção Eu gostei bastante dessa aqui, tá? Essa antiga Então a gente vai com ela, tá? E vocês vão ver Que de fato Você não precisa fazer muito esforço Pra ganhar essa corrida Não precisa muito esforço Só que tem um segredinho aqui, tá? Tem um segredinho Que eu vou colocar pra vocês Porque você pode até ficar se perguntando agora Aqui agora Vocês lembram que na corrida passada Eu mandei vocês desativarem todas as assistências, certo? Quem viu o vídeo passado Mostrando como ganha as corridas da Lightweight K-Cup Viu que eu falei que Uma das melhores dicas É vocês desativarem todas as assistências Pra ajudar vocês na corrida, certo? Aqui Tem outro segredo com assistências, tá? E aí você vai me perguntar assim Poxa, peregrino Eu não consigo desativar as assistências Então eu não vou conseguir jogar aquela corrida lá, né? Bom, não seja por isso Nessa corrida aqui O que vocês vão poder fazer Nossa, eu sempre erro, cara Eu sempre erro aqui Nessa corrida aqui Vocês vão poder deixar ativado O controle de tração no 1, tá? No 1 Por que eu vou deixar ativado no controle de tração 1? Porque esse carro é um pouquinho mais complicadinho De você dirigir ele Ele é mais complicadinho Ele é mais complicadinho de dirigir Então vocês podem deixar no 1 aqui Não tem problema nenhum, tá? Ó, vocês podem até ver aqui Inclusive eu saí aqui, ó E se vocês conseguirem Corrida perfeita Vocês vão ganhar um dinheirão ainda, viu? Ai, droga Vamos deixar pular de fora por enquanto Só pra eu pegar o jeito da pista primeiro Porque é foda Você tem que pegar o jeito da pista primeiro Pra depois Você Pra depois você mandar ver, né? E aquele mesmo esquema Aquela mesma Dica que eu deixei pra vocês, cara Tenta fazer o máximo Pra não sair com tudo da curva Pra não acelerar A velocidade máxima Na saída das curvas, tá? Sempre acelera na metade Um pouquinho só Freia pouco nas curvas Entendeu? Ó o porquê Cê liga Cês tão vendo A facilidade que eu tô Mesmo errando as curvas ali Eu tô conseguindo Alcançar os caras numa boa Tô conseguindo alcançar de boinha Tá ligado? Esse carro aqui é muito bom Principalmente de reta Mesmo que ele tenha pouca cavalaria Né? Que cê pode até falar assim Ah Com uma Ferrari Tributo Eu consigo mais velocidade Mas olha aí Como é que eu tô Conseguindo alcançar os caras numa boa Tá ligado? E não é E não é do tipo de corrida Que você ganha pouco Tá? Só não vai fazer o que eu tô fazendo Pelo amor de Deus Tá? Bater e tudo aí Não dá certo também Né? Teve até um cara Que veio me perguntar assim Ah mas peregrino Você tá ensinando Como é que joga Mas você fica batendo Você fica explodindo Um carro na parede Que nem um condenado Não É que Você fazer gameplay Comentada É diferente de você jogar em off Direitinho Bonitinho Sem errar Entendeu? É diferente Você pode até ficar falando assim Que é Ah é isso aqui Mas cara Acredite Comentar Gameplay Ensinando como é que faz certinho É bem diferente De você jogar em off Fazendo tudo bonitinho Sem errar Ganhar Entendeu? É diferente É muito diferente Cara Vai por mim É muito diferente E aí tem um detalhe O controle de tração no 1 Ele não faz você perder Muita velocidade de reta Tá? É De curva Perdão Então você não vai Você não vai ficar pra trás Tá? Você vai se sobressair ainda Tá Já estamos na segunda volta Primeira volta Deu 2 minutos e 13 Não é uma corrida Que dura muito Né? Vamos dizer que Você vai conseguir Completar essa corrida aqui Com no máximo 10 minutos Tá? Ah Droga Mano Ô porcaria Viu? Como eu disse Não faz o que eu tô fazendo Tá? Pelo amor de Deus Não faz Aí você não vai ganhar mesmo Tá vendo? Se não fosse o controle de tração Eu já estaria rodando o carro aqui Batendo tudo Entendeu? Então o controle de tração Ele é bom No nível 1 Pra isso Pra segurar o carro Pelo menos na hora Que ele começa a querer perder Perder controle Tá? 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 Olha aí Pode até Os caras podem até Tá longe Distante Mas olha só Como é que eu tô alcançando eles Isso tudo Porque eu tô errando As curvas Tá vendo? Imagina se eu tivesse fazendo Tudo bonitinho Certinho Entendeu? Então é assim Eu tô trazendo esse vídeo Mais pra tipo assim Se caso você não sabe Como usar direito Essa Ferrari Já achou uma maneira De usar ela Tá? Pode testar Nas outras pistas Da Ferrari também Tá? No circuito Ferrari Challenge Pode usar ela também Nas outras corridas Tá? Mas eu tô usando Nessa Maggiore Porque ela paga mais Entendeu? Por isso que eu tô usando Aqui na Maggiore Porque ela paga mais São 105 mil Né? Sem corrida limpa E se você conseguir Fazer corrida limpa São mais 52 mil e 500 A mais Então fica Daí ficaria 157 mil e 500 Beleza? Se você conseguir Fazer corrida limpa Aí É claro também Que eu não tô conseguindo Fazer a curva 100% também Porque ela tá Com um pneu duro Né? E o pneu duro Vocês estão ligados Que ele Na curva É uma beleza Né? Na curva É um pneu Que dá uma raiva Cara O carro Parece que ele gruda No chão Né? Parece que ele Não deixa o carro Virar Mas ó É uma F30 na minha frente F30 Ou é a Não é a Itália 458 Itália Tá aí ó Passei com facilidade Todos os carros Tá? É claro que eu não vou conseguir A corrida limpa Né? Mas ó Terceira volta E eu já tô Na frente De todo mundo Tá? Então é Mais uma dica Né cara? De repente você Não quer Corridas muito longas Né? Ah nossa Mas o Peregrino Só mostrou corrida longa De agora Tipo Corrida de 20 Meia hora 40 minutos Então faz o seguinte Pega esse carro Vem pra essa pista aqui Beleza? No máximo Dez minutos Você já tem Garantido Você já tem 105 mil De crédito Tá? Faz isso Três vezes E você tem aí 300 mil Tá? Com meia hora Mais ou menos De corrida Você já tem 300 mil De crédito Tá? Só que É claro Se você conseguir correr As outras corridas Que eu mostrei pra você Né? Por exemplo Correr a 24 minutos De Le Mans Lá Você vai conseguir 825 mil Em meia hora Né? Em menos de meia hora Na verdade Certo? Não Meia hora sim Porque não tem como Correr menos de meia hora Agora Se você Não tiver Disposto a correr Aquela corrida 300 mil Em meia hora Tá bom também Cara Não tá ruim não Mas O intuito principal Mesmo Dessa corrida Aqui Desse vídeo É mais pra vocês Não darem Um fim Nessa Ferrari Porque essa Ferrari Não é ruim Cara Essa Ferrari É boa Ela pode ser Muito útil Tá? E ela tá sendo útil Pra mim aqui Nessa corrida Porque É uma corrida Que como eu disse Não dá muito pouco Né? Não dá pouco Ela dá um dinheirinho bom Entendeu? Tá vendo? Você não perde Muita Velocidade de curva Só um pouquinho Não muito Tanto é Que eu tô saindo Das curvas Se eu tivesse Com uma Um controle de tração No 3 Eu não estaria Saindo da pista Com facilidade Entendeu? Ou seja No 1 Até que ajuda Bastante Não é tão Não é tão ruim Por assim dizer Né? Você não perde Tanto desempenho Tô com 8 minutos Tô com 8 minutos Então Vamos entrar na última volta É Assim O que eu tô O que eu tô falando Também É Que você pode pegar Muitos carros Que você tem aí Na sua garagem Que você não corre Direito E você pode Testar nessas corridas Assim Sabe? Fazer vários Experimentos Aproveita Todas as dicas Que eu dei De redução De TP De usar Spoiler Frontal E traseiro Essas coisas E vai Soltando a imaginação Entendeu? Vocês podem ter visto Que inclusive Eu usei Essa configuração Nesse carro aqui Coloquei lá 50 do frontal E 200 no traseiro Eu faço isso Sempre porque Galera Isso é muito bom Ajuda bastante Na força descendente E o carro Fica colado De frente Ele fica um pouquinho Mais soltinho Na traseira Porém Essa Esse soltinho Na traseira Ajuda bastante A asa traseira Dar mais Dar mais Aerodinâmica Tá? Digamos assim Aí vai depender Do carro também Se o carro For um carro Com tração traseira Motor Motor central As coisas assim É mais arriscado Mas ainda assim Ajuda Porque faz a curva Com um pouco mais De facilidade Mesmo com um pneu duro Por exemplo Você acaba fazendo a curva Com um pouquinho mais De facilidade Com essa configuração Entendeu? Essa configuração Meio que acaba ajudando Esses carros Assim Mesmo não sendo Um carro muito bom De tração O carro fica bom De controle Entendeu? Pelo menos Na minha opinião Tá? E é aquela coisa Também Faz certinho Bonitinho Tipo assim A curva Acelera pouco Freia pouco Aquelas dicas Que eu dei Naquela corrida Do vídeo passado Servem pra qualquer Outra corrida Qualquer outra Tá? E serve também Pra carros De tração Nas quatro rodas Tração frontal Também Serve também Cara Tá? Mas é O entendimento Também É que você Tenha A ciência Que você está Jogando um jogo Que vai ser Mais difícil Do que você Costuma jogar Por exemplo Se caso Você for Dessas pessoas Certo? Tá aí Primeiro colocado Ganhei a corrida Com nem nada De dificuldade Zero dificuldade Tá aí 105 mil Em 10 minutos Ganhei Simplesmente isso Então é isso Galera É isso que eu Queria mostrar Pra vocês Espero muito Que vocês tenham Curtido E espero Ter ajudado Porque afinal De contas Não vai ser Toda corrida Que você vai Ganhar bem Assim Com pouco Tempo De corrida Então Eu vou finalizar O vídeo por aqui Brigadão de coração Que acompanha Tá aqui Espero realmente Ter ajudado E a gente se vê Numa próxima Configuração De um próximo vídeo De um próximo carro Que seja útil Pra gente Eu vou fazer vários experimentos Aqui E vou trazendo pra vocês Então eu tô indo nessa Aqui eles só vão Pra todos vocês É nóis